Cubo Depois de muito relutar, aceitei a incumbência e atendi os pedidos do nosso caríssimo Monsenhor Pedro Sintra para reescrever a história de Borda da Mata. Eu diria que a única fonte a procurar sobre Borda da Mata é essa que ele se lembrou de fazer, de escrever esse livro com o histórico completo. É um trabalho que meu pai fez com muita persistência, com a ajuda de muitas pessoas, com pesquisa em vários lugares. E aí eu vejo que ter essa obra é valorizar Borda da Mata. Ter o contato, ter essa possibilidade de foliar e conhecer um pouco a história de Borda constitui um modo de conhecer o que é a nossa terra, o que é a nossa história, o que é a nossa identidade. Então a contribuição do livro para as notas históricas religiosas de Borda da Mata foram ímpares. Então quem quer conhecer com fotos e com detalhes a história religiosa de Borda da Mata, ali vai encontrar. Ele era uma pessoa que amava a história da sua cidade, do seu lugar, então ele se dedicou tanto que hoje a obra dele acaba servindo no ambiente acadêmico, dentro dos ambientes educacionais em geral. Para que ele fizesse uma outra edição do livro, que a cidade já tinha mudado a história, principalmente a história política de Borda da Mata nessa época. Teve uma reviravolta, então eu aproveitei e falei, o pai já está na hora, já vão para 12 ou 13 anos que o senhor soltou o livro e acho que valeria uma segunda edição. A primeira viagem que eu fui com ele foi para Cachoeira, um barco de Cachoeira, e ele mandou eu abrir uma porteira. Eu fui abrir a porteira, aí depois eu andei uns 10 metros e falei, não é hein não. Eu falei, mas por que? Não é a casa do Caceta, a casa do Chiquinho da Borda. E eu voltei a correr para dentro do giro, o moço moleque, e ele começa quase morrer, eu diria. Então, vamos cuidar da nossa história.